Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui de volta com a Juli, porque a gente vai fazer uma receitinha para o nosso Natal, que é o pavê, a receita do pavê tradicional, aquela receita que nunca pode faltar no Natal. Então a gente vai mostrar para vocês uma receita bem simples dessa sobremesa deliciosa para a gente curtir no Natal com a nossa família. Então vamos ver? Então vamos lá pessoal, para a nossa receita de pavê de hoje, a gente vai precisar de um creme de leite, aí a gente vai precisar da mesma medida de leite normal, né, leite integral, 2 leite condensado, 2 gemas, 2 colheres de amido de milho, 3 colheres de chocolate em pó, biscoito de maiseno, mais leite para a gente poder molhar os biscoitos. Se você quiser, você pode usar a raspa de chocolate por cima, né, ou para misturar no creme também, é opcional. Se você não tiver o chocolate, tudo bem, mas se você tiver o chocolate, dá para utilizar também. E a manteiga sem sal. Então vamos levar isso daí para o fio, gente. Para esse primeiro creme, a gente vai colocar na panela uma das latas de leite condensado, as duas gemas, a maisena, são duas colheres de maisena, e a mesma medida do leite condensado, de leite integral. Aí a gente vai mexer isso daqui no fogo, até virar um creme, depois que virar um creme, a gente vai desligar o fogo, reservar, para a gente começar o outro creme, que é o creme de chocolate. Então vamos lá! Então para o nosso segundo creme, a gente vai colocar a outra lata de leite condensado, as três colheres de chocolate em pó, ou achocolatado, e uma colher de sopa de margarina sem sal. Aí a gente vai mexer até virar tipo um brigadeiro, depois a gente vai desligar e colocar o creme de leite. A gente vai mexer até virar um creme de chocolate. Bom pessoal, agora que o nosso brigadeiro, né, já está pronto, né, é aquele creme de chocolate. Ele ficou assim. A gente desliga o fogo e a gente vai acrescentar a lata de creme de leite agora e reservar para a gente começar a montar o nosso pavê. Então vamos lá! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.